Fala galera, hoje trazendo aqui as DLCs de Castlevania Lords of Shadow, então o capítulo 13 e o capítulo 14 contam aí histórias do que aconteceu com Gabriel, tem aquele final naquela cutscene que ele já é o Drácula e isso transformou isso numa confusão desgraçada na série. O jogo também tem um game chamado Castlevania Mirror Fate que conta a história entre o primeiro e o segundo jogo, esse jogo saiu pro 3DS e depois ele chegou aí pro PC também, ele tem uma versão aí pro PC, mas vamos jogar aqui o capítulo 13 que começa da DLC, o sagão do castelo. Defeating the Lords of Shadow had been a hollow victory. Now I was on a journey, a journey that I could never imagine in my darkest nightmares. As I stood there contemplating my fate, a voice entered my thoughts, a cry for help that I could not ignore, a debt was owed, a life for a life, and what was left of my broken humanity felt obliged to do the honourable thing, to repay that debt. Looking back now, I realized that none of us has any real control over our fate. We are like leaves on the wind, to be blown wherever we may. Então vamos lá, acompanhar as histórias dessas DLCs. Eu, eu, tecnicamente eu não joguei essas DLCs, então pra mim vai ser a primeira vez, mas eu joguei o Mirror Fate e joguei o Castlevania 2, né? Então, talvez isso aqui conte um dos pedaços perdidos da história aí, mas eu li a, eu já sei a história porque eu li, né? Antes de jogar o Castlevania 2, né? E, beleza, vamos começar aqui. Aqui, ah, aqui continua a história exatamente depois da batalha final, legal. Deve ser a filha da vampira, louca. Eu acho que ele deve contar porque ele virou o Drácula nessa DLC. São dois capítulos aí que eu vou jogar hoje. Não sei quanto tempo tem de DLC, mas vamos embora. Ah, eu acho que ele deve contar porque ele virou o Drácula nessa DLC. E eu lembro dessa parada aqui, hein, mano. Eu acho que tinha aquele minigame maluco lá do... E já vem os... Capetinhas pra cima de mim. Vamos lá. Boa! 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 Tá muito mais difícil. Você não é nada só o entretenimento para mim. Você vai se desistir. Você vai se desistir. Você vai se desistir. Como se desistir você me atacou! Eu! Você acha que você pode me derrotar? Vamos lá. Vamos lá. O que? Eu estou feliz que você chegou. Segui comigo. Eu sei como você se sente. Segui? 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 Você está acostumado com isso, sabe? Isso não é verdade. Segui? 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 Segui me chamou aqui. Por que? Segui? 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 Agora mostro me o quanto devo fazer. Minna me disse, que o entrada da padre Totally nowo na estrutura da casa termina, estava na casse de atmósio tب. Eu vou ter que jogar Estou a sua boa ir dormir Temos aqui o desafio Deixa eu dar o enigma Os vampiros estão certo Bom, o prêmio deve ser bom Eu encontrei um dos dedos do Frankenstein Eu tenho que encontrar todos eles Eu não faço ideia qual que é a solução aqui Bom galera, depois de uma meia hora Aqui a gente tem algumas dicas de como Posicionar as peças no maldito do tabuleiro Mas você tem que ver onde está o livrinho O livrinho é onde a gente está colocado Onde a gente está sentado Então o livrinho aqui está para cima Está de ponta cabeça esse aqui Esse aqui está virado para a esquerda Para a direita Sei lá, tombado para a esquerda Então aqui eu acho que eu só preciso trocar Esse e esse Ai eu completei E agora a gente pode continuar Os allt até... É isso Então vamos para deixar o caminho Cheio gera Direito Cheio 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 As I look back, I see the crooked path That I had been set upon all those years before Leading me inexorably To this moment I can still see her face In my mind's eye Poor dear Laura Such a sad tale as ours A tale of heroes Who strove to save humanity Only to lose our own Tovomolam So these are the remains Of the original fortress The waters are infested With horrible things that will eat you You cannot cross by swimming But maybe your magic boots This can help Hmm, so there are the heroes of Leviathan Here Have to take care Beleza Hmm You could use my powers, you know You would save yourself a lot of trouble I admit that the bloodlust Bodded me a little at first But now I love its flavor Yummy I am便IPed me a little I hate you I am being I don't know rece I am 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 Oh disability Ah, não dá pra você reverter isso? Ai, droga, de novo. Ah, saco. Não dá pra pular isso aqui. Ah, mano. Que raiva. Nossa, que bosta, mano. Morri. Ah. Oh, meu Deus do céu. É uma caçamba, velho. Ah, meu Deus. Tá, agora vamos tentar fazer decentemente as coisas aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Ah. 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 Hummm... É, beleza. É incrível pensar que esse lugar sempre tem sido sob o castelo. Estão escutadas para o boi dormir ai. Merda. Você não é nada mas entretenimento para mim. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Eu não posso dizer isso, mano. Hummm... Laura, corre para o outro lado! Eu estou vindo! Veja uma entrada para mim. Eu vou esperar aqui. Ok, a gente pode usar a forma nebulosa. Vamos lá! Vai, explodir. Outro. O que é isso? O que é isso aqui, velho? O que é que acontece quando ela explode? Ah... Nossa, meu Deus do céu, não cabe isso aqui. Pronto, isso aqui. Aí, deu? Ok, voltamos aqui para a programação original. Não deixe-me sozinho nunca mais! Não deixe-me sozinho. Bom, beleza. Ok. Ok. Aqui tem tipo um puzzle. Bora passar aqui. Vamos lá. 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 Acho que é mais fácil de ir de cima para baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu posso dar o poder para este mecanismo quando precisas. Vada bala, meu filho. Eu acho que o mecanismo precisa mais poder. Ai, droga. Eu estou pensando o que eu vou fazer ainda. Eu vou para baixo porque ele tem vida. Eu vou para baixo. 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 Mãe disse que havia uma maneira de voltar para o tempo com essa máquina. Vamos lá. Ae, consegui. Nada acontece, feijoada. Você não é nada mas entretenimento para mim. Ah, que não eu? Eu vou te ensinar uma leitura E aí, e aí, e aí O que é isso? Biddy-o, senhor. Eu não vou entrar na chapa. Eu vou esperar aqui. Solta, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. O que tem pra cá? Olha o dedinho do Frankenstein. Hum... Eu tenho que instalar aquela peça lá. Será que é aqui? Agora a hora deve funcionar. Vamos lá. 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 Essa porcaria Eu to muito sem vida agora Eu vou jogar E fazer Eu tenho que jogar E fazer o bagulho chegar até ali, eu acho. Isso aí, parabéns, cara. Eu acho que você pode ativar esses botões usando seu gauntlet. Não. Não. Espera aí. Cauta aí!? Devontamos. Caralho! Temos conseguindo o bagulho é nos torcedendo. Hum, hum Hum, tá ok Agora vamo lá, galera Hum Que rolê, velho Já era Vamo, mano Peraí Finalmente, hein Não é difícil, mas tipo, até você sacar tudo demora Assobido, Arby Hum 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 Ah, Cornel, o mais jovem dos fundadores. Sua confiança o blindou à sua presença que você representou até que estava muito tarde. Você acha que você pode me derrubar? Oh, não. Você pode me derrubar? Você acha que você pode me enxergar? Hum... Mais um... Puzzle pra boi dormir, vamos lá. Olha a cara do vagabundo aqui. Eu também quero jogar! Que divertido! Oh! Oh! Vê se você puder colocar a garota no centro da caixa. Hum... E outro? Outro! Outro! Hum... Aqui acho que tem a solução. Mas eu acho que eu tenho que mexer isso aqui, cara. Eu tô achando... Tem que colocar ela aqui. Vamos lá. Travou ali? Travou. Agora vambora. Não se preocupe. Eu posso... Eu posso... Ah... É... Deu certo. Tô que pôr ali então uma pecinha. Beleza, vamos pegar aqui o sangue do Cornell. Eu vou te ensinar uma leitura. Eu vou te ensinar uma leitura. Melhormente não conseguir. Eu tenho que extraver o lugar. Nãoýchí, mas conosco. O que é isso? Maravilha, Carmilla. Eu não consegui conhecer seu passado humano. Mas eu não posso parar de pensar que alguma parte ainda existiu na criatura que eu chamo de mãe. E eu ainda te envio por isso. Laura, você pode cruzar para o outro lado e procurar o sangue da Camilla? Pupupupupupupam. Pupupupupupam. Pupupupupup. Nossa, caramba. Tá, só o que eu tenho que fazer. Agora vamos dar uma vez mais trinta. E tal. O que eu tenho que fazer? Olha... Ah, mano Parabéns, seu animal Vamos lá Mais sangue deve ser oferecido, mas eu me sinto muito forte Ah, droga Vamos lá Beleza, conseguimos Vamos lá Hum Ah, eu posso derramar sangue aqui Sem precisar dos outros, né? Eu pensei que tinha que fazer dos três, acho Ah, de boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh meu Deus Amar o sangue aqui agora dele Amar o sangue aqui 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 Laura, por favor Amar o sangue aqui 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 Amar o sangue aqui